E aí pessoal, Psdikas aqui, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Pokémon GO aqui no canal e nesse vídeo quero trazer pra vocês uma dica muito fácil de como estar chocando seus ovos e estar ganhando quilometragem sem estar precisando sair de casa para fazer isso. Mas antes de começar esse vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal Psdikas para que eu possa estar ajudando vocês cada vez mais. Hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo que emula uma caminhada, o nome desse aplicativo é The Fit, já tenho aqui instalado ele. Anteriormente eu estava usando o Fit S, porém ele não é mais gratuito, a partir daí conseguimos encontrar esse outro aplicativo The Fit que funcionou perfeitamente. Antes de mostrar como funciona o aplicativo, vocês tem que baixar através da PreStore esse aplicativo The Fit e o Google Fit. Após ter instalado esses dois aplicativos, as duas contas tanto no The Fit como no Google Fit tem que ser a mesma conta que vocês estão usando para jogar o Pokémon GO. Após sincronizar as contas, vocês entram aqui no The Fit, o The Fit libera mais de 250 minutos para estar usando. Caso o tempo ativo acabe, basta clicar aqui em anúncio para estar liberando mais de 250 minutos. Eu já estou com a mesma conta do Pokémon GO sincronizada nesse aplicativo e no Google Fit. Agora basta aqui em velocidade selecionar a velocidade que você quer, vou deixar em 10 km por hora. O comportamento, você pode, tanto o comportamento humano, que ele vai variar essa velocidade, ele vai permanecer 10 km por hora. Após isso, basta clicar aqui em última sincronização. Ativa ele e pronto. Sincronização The Fit. Está ativado, agora é só esperar uns 5 a 15 minutos. Voltando aqui, depois de 15 minutos mais ou menos, a gente vai entrar aqui no Google Fit. Perceba que ele registrou a caminhada. Agora a gente vai entrar no Pokémon GO para ver o resultado. Vou emular uma localização aqui, lembrando que eu tenho um vídeo que eu ensino a como emular o GPS fake para jogar Pokémon GO. Link na descrição. Vou ativar, vou entrar aqui no Pokémon GO agora. Vou selecionar a mesma conta. Eu sincronizei o The Fit e o Google Fit. Perceba que já está chocando um ovo aqui. Mais um Pokémon que eu não tenho na lista. 4 km caminhado com a síncrona aventura. Lembrando também que vocês tem que ativar aqui em configurações, essa opção sincrona aventura. Ativar sincrona aventura. Encontre novos Pokémon e choque ovos enquanto o Pokémon GO estiver fechado. Ligar. Então pessoal, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Um forte abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.